Eu quero um cachê big, mano Pra mômen, vou dar de tudo Não menta, já tá tendo os fã Ele tá ficando puto Ficando puto Já fica de luto Matei esse puto Fala que tô sujo Drip de rima, chacal, tossa gai Faço o que esses porra não faz Tropei nesse beat que o King te fez Tamo nem começando e tem mais Turbulência avançada aqui de fumaça No coco, referência demais Referência demais Eu quero um cachê big, mano Pra mômen, vou dar de tudo Não entende, já tá tendo os fãs Obrigado, agradeço por tudo Canetada até de manhã Canetada linda pro futuro Tem levada que eu já fico pan Tô na levada que eu já fico pan No carro ela escuta meu refrão No spotify já tem uma zipá Na balada quando toca o som Certo diz aqui ela rebola Rebola e mexe Vem, chega assim, gang Dança pra mim, vem Senta aqui, swag Com você tô chique, bem Chique no pé, não é que bolha Plantina bag, uns kit da melhor escolha Estúdio Live Tem beat, cinzeiro e pituca Liga o mack que eu já chego e dropo tudo No hockey, Estúdio mano eu dropo tudo Pergunta ao lado meu mano eu dropo tudo Estúdio life é um bom lugar no mundo Trap life é meu lugar no mundo Trap pequeno eu caixei big em mano Pra poder dar pra uma mãe de tudo Luiz você já tá tendo os fã Ró pegada agradeço por tudo Canetada até de manhã Canetada linda pro futuro Canetada até de manhã Canetada linda pro futuro Pro futuro Gmaia Pro futuro Gmaia Pro futuro Gmaia Chama quem que disse fica rico Gmaia 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 Gmaia